Deixar-me dormir, partir sem falar Uma noite até lá Um poeta me cantou de cantinhas de amor e de sonhos Venha para o mundo feliz, com um brilho sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou, um domínio sonhou e hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi O poeta me cantou de cantinhas de amor e de sonhos Venha para o mundo feliz, com um brilho sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou, um domínio sonhou e hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis Vivo a vida que eu sou, um domínio sonhou e hoje eu vivo Vivo a vida que eu sou, um domínio sonhou e hoje eu vivo Vivo a vida que eu sou, um domínio sonhou e hoje eu vivo Boa noite, Joana! 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 Boa noite, Lisboa! Boa noite, Joana! 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 Música Dei todo o tempo, mais de 100% Daquilo que podia dar Pá, foi entrega, que agora não resta Nem fosse para te odiar Dei tanto, tanto, de suor e pranto Para salvar a nossa paixão Pergunta-se agora, porquê fui embora Vou-te dizer a razão Pois tu não deste nada, como eu dei Só para te agradar, bem volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo Não, tu não deste nada, como eu dei Só para te agradar, bem volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo Da minha vida e de seguida Até a alma vim É tanta coisa, eu nem tenho força Para sentir rancor por ti Tenho o melhor, para que o nosso amor Não acabasse de vez Pergunta-se agora, porquê fui embora Vou-te dizer o porquê Pois tu não deste nada, como eu dei Só para te agradar, bem volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo Dei tudo por tudo Não, tu não deste nada, como eu dei Só para te agradar, bem volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo E agora quero ver essas nozes E é valendo O meu lado esquerdo está fantástico E aqui no meio E lá em cima O meu lado esquerdo está fantástico E aí O meu lado esquerdo está fantástico E aí O meu lado esquerdo está fantástico E aí O meu lado esquerdo está fantástico 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 Dei nada como eu dei Só para desagradar Dei volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo Dei nada como eu dei Só para desagradar Dei volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo Não tu não deste nada como eu dei Só para desagradar Dei volta ao mundo Fiz tudo por tudo Dei tudo por tudo Dei nada como eu dei Só para desagradar Dei volta ao mundo Fiz tudo por tudo Boa noite, Trisbola! Boa noite, Trisbola! E muitas pessoas aqui esta noite Pela 19ª vez Obrigado a todos Pela vossa presença É por esta noite Obrigado Para quem não sabe este concerto Está a ser filmado Por isso eu quero ver Eu estou farto de dizer por aí Que eu tenho o melhor público do mundo E é aquilo que eu acho Mas depois é importante Que as pessoas na televisão Também vejam Naquilo que eu digo Que vocês são realmente O melhor público do mundo Então quero ver Quero vê-los depois na televisão Mais tarde Para ver como é que vocês se cortaram Ok? Pode ser ou não? Pode? Então Então para começar Então gostava De dar-me luz na sala E quero ver toda a gente Com as mãos no ar Este ano 2018 E esta noite É o último concerto Desta turnê de 2018 Onde estou a festejar Os 30 anos de canções E eu quero que esta noite Seja uma noite feliz E não uma noite triste Porque quero que seja Uma noite de festa Que estamos a festejar Os meus 30 anos de canções E E E E E Obrigado. E então vamos fazer uma viagem no tempo, vamos voltar atrás, eu penso que a maioria das pessoas, a maioria, que já me seguem há tantos anos, nos anos 90 já eram nascidos, mas antes dos anos 90 havia os anos 80, também havia os 70 e os 60, mas aí nos 60 eu já era nascido, por acaso eu já era nascido. Porque eu entrei a dizer que tenho 35 anos, mas é mentira, isso é, portanto é, eu sei que vocês acreditam, graças a Deus, mas é mentira. E portanto nos anos 90, voltando aos 80, vocês viram-me ali a dançar com aquela pose, ai que vergonha, é melhor assumir, vale a pena estar a esconder as desgraças. Então falando dos anos 90, nos anos 90 quem é que já era nascido ali em 90, vai. Então em 90 eu já cantava, estou a falar de 1990 claro, eu já cantava assim. Ah, 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 ah O negro destino Nessa voz Tanto coração Encantaste Meu amigo Dino Tanto amor Em cada refrão Não me esqueço Dessa tua Helena E do homem Vestido de branco Me lias Sempre tão amenas Coisas simples Que para nós Diziam tanto Adeus amigo Podes dizer Podes chamar-me assim Um sonhador Que adormece sem ti Pois não faz mal, cá vou andando Perco em viver, mas sempre ganho sonhando Podes-te rir e espalhar o meu fracasso Virar a cara quando por ti eu passo Nada me faz, sabes porquê Fecho os meus olhos e és minha outra vez Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor, que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor, que já não tenho ao acordar E agora quero ver essas nossas e a valer Podes falar, nada me dói Porque esse olhar volta a ser um herói Sei que tens passado à minha porta Tens-me procurado por aí Mas hoje o que fazes não me importa Quero até que penses que eu morri Quando tu escolheste outro caminho Tanto que eu chorei em implorar Para não me tirares do teu destino Mas tu foste embora sem ligar Quero ouvir Hoje estás com ele Mas tu me querias esperar Coração perdido Louco por voltar Hoje estás com ele Mas pensas em mim Coração perdido Tu me quiseste assim E agora quem merece os meus dias aí Somos maiores Obrigado Lai, 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 lai Lai, 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 lai O amor bateu à porta E eu deixei-o entrar Parecia tão diferente Confiei e fui à frente E com ela quis casar E o fortulho do destino Esse meu passo infeliz Fui amante atraiçoado Fui marido mal amado Sem saber que mal eu fiz E agora quero ouvir Ai, destino, ai, destino Ai, destino, ai, destino Ai, destino, ai, destino Ai, destino, ai, destino O destino que Deus tem Ai, destino, ai, destino Ai destino tão cruel Ai destino, ai destino Ai destino infiel Ai destino, ai destino No que diz respeito às mãozinhas estão fenomenais, obrigado Obrigado Agora gostava de ouvir cantar e para ensinar vamos começar com um tema com muita calma E é um tema que eu já não canto há tantos anos E confesso que é quando as pessoas me escrevem e me mandam qualquer coisa Sou muitas vezes apelidado pelo título desta canção E eu confesso que gosto muito quando me chamam cantor de sonhos É tão gostava de os ouvir com qualquer coisa que faça a luz aí Com os telefones, toda a gente aí gostava de os ouvir cantar Está lindo É mais um de tantos dias Em que choro o teu adeus Em que invento um dia Para lembrar quem me esqueceu É mais uma dessas noites Em que fiz-o ser feliz Imagino que não foste E como em sonho estás aqui É assim É assim É assim É assim Eu fiz aí Desde que tu foste embora É assim Se vivo eu estou Pobre 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 Com olhos de sonhos Mas alma pundo Pobre cantor Sonhos Que faz sonhar Que escolhe o seu choro E acaba sozinha Chorando Pobre 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 É assim Pobre Pobre A CIDADE NO BRASIL 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 beneficial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vais de novo ser minha E nas entrelinhas pedes para ficar aqui Porquê que vais acordar agora A minha memória, esta vida que fechou Porquê que vais pedir um sorriso Quando ainda vivo entre a mágoa e o amor Porquê que vais acordar agora Agora são vocês Porquê que vais acordar agora Porquê que vais quando eu encontrei saída E refiz a minha vida Mesmo sem o teu carinho Porquê que vais chamar o passado Já quase apagado Depois de eu tanto sofrer Porquê que vais matar-me de novo Quando a pouco e pouco Eu consegui renascer Porquê que vais Vais cruzar o meu caminho Porquê que vais se eu agora Estou bem Se estou bem Sozinho Sozinho Porquê que vais quando eu encontrei saída E refiz a minha vida Mesmo sem o teu carinho Mesmo gostando de ti Mais do que nunca Mais do que nunca Talvez A porta do meu coração Te fechar Não sei se voltas para mim Só por amor Só por amor Esta vez Não voltas apenas Para esqueceres Alguém Porquê que vais Porquê que vais Porquê que vais Se eu agora estou bem Se estou bem Sozinho Porquê que vais Quando eu encontrei saída E refiz a minha vida Mesmo sem o teu carinho Porquê que vais Porquê que vais Muito, muito obrigado por esta oportunidade Muito obrigado Assando, brutal É a palavra que me vem à boca Brutal E cantas muito bem Olha És um jovem Tens a vida toda à tua frente E desejo-te Do coração O melhor do mundo E obrigado Por esta homenagem Que me prestaste aqui Do coração mesmo Muito, muito obrigado Boa noite Tudo em forma, Anel Quero ver essas mãos E já sabem Eu tive notícias duas por um ano Eu tive notícias duas por um ano Que me falo Que me falo da tristeza Em que tu vivias Que sentas saudades minhas E mais ainda Há muito que viste a falta Que eu te fazia Contou-me que vi de sol e abandonada Que o outro não quer saber Como eu de ti Que as horas arrependidas Da escolha errada Por ter de faltar atrás Volta-lhes para mim Porque não chorá-las Nem andá-las só sozinha Nem a do Messias A versão aportou E para além de amante Um amigo sempre tinhas Quando eras minha Tinhas muito mais amor Porque não chorá-las Nem andá-las só sozinha Nem a do Messias A versão aportou E para além de amante Um amigo sempre tinhas Quando eras minha Tinhas muito mais amor E quero ver essas mãos E as aí As lá em cima estão melhor Quero ver aqui embaixo Tu estás em mim Vá onde for Ando por onde andar Faça o que faça Eu faço a sonhar Contigo a todo momento Se olho para o céu Se olho para o céu São os teus olhos Que vejo no sul Se olho no ar No seu brilho Estás tu Estás em qualquer movimento Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar em ti E eu em tudo o que faço Eu digo que sonho ou que vivo Tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço Só digo que sonho ou que vivo Há cidades de ti De ti Dos teus cabelos Eu já nem sequer me lembro E até do teu olhar Eu agora me esqueci Tuas palavras Já são palavras ao vento E o teu jeito de amar Hoje não passa por mim Mas não passou O feito isso não passou Pois não se for O veneno do teu amor Este sabor a ti Não sai da minha boca O sabor a ti E ainda me provoca E me põe assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti E vai na minha cama E vai na minha cama O sabor a ti E ainda acende a chama E me põe assim Pronto a morrer Pronto a morrer do teu fogo Este sabor a morrer do teu amor E me põe assim Pronto a morrer do teu fogo Este sabor a ti Muito obrigado Muito obrigado a todos Muito obrigado a ser fantásticos Obrigado a todos Veja Foi tão bonito há pouco E gostava de se não se importasse Que a gente repetisse o momento Gostava de estas gelosias Muito obrigado Eu bem sei Que nunca mais pensaste em mim Como vou E como estou Depois de te perder Também sei Mesmo a viver Morri para ti E o meu nome Jamais voltaste a dizer Eu bem sei Que nunca mais Volaste em nós Do que fui E do que fiz Um dia Por nós dois Também sei Que sou silêncio Em tua voz E só Deus sabe Só Deus sabe Como estou A saudade A saudade A saudade A cor da solidão que tomei o coração de mágoa e sofrimento E assim é meu viver, esta dor sem esquecer Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim Se estou só ou como tu até tenho outro amor Também sei que a minha vida já nada te diz Só Deus sabe, só Deus sabe como eu vou A saudade de ti toma conta de mim e me mata adorando Esta falta de amor nunca me leva a todos o que eu já perdi A cor da solidão que tomei o coração de mágoa e sofrimento E assim é meu viver, esta dor sem esquecer Quero vê-los todos aí, Elisa, obrigado A saudade de ti toma conta de mim e me mata adorando Esta falta de amor nunca me abandonou desde que eu já perdi A cor da solidão que tomei o coração de mágoa e sofrimento Essa falta de amor nunca me leva a todos o que eu já perdi Muito obrigado Dentro do repertório esta noite só há uma canção que é deste ano Um dueto que eu gravei com um grande amigo E que vou acabar por cantar aqui em palco com uma grande amiga Amiga, tenho o coração ferido A mulher que eu tanto amo vou perder E vou sofrendo cada momento Que vejo nos seus olhos morrer o sentimento Tu, amigo, mientras queda uma esperança Tu tienes que luchar por esse amor Se por si a Deus estás perdido Não te des nunca por vencido Que vale todo se se luchar por amor Mas que vou fazer? Entrega todo Tudo bem de mim Inventa um novo Todo o meu amor parece Não chegar Pensando assim la perderás E se eu morrer para ti Labrás perdido Que me resta a mim Lo que has vivido E os conselhos não apagam Esta dor São coisas dela Amor Amiga Resta agora este silêncio Das juras que trocamos entre nós dois E a cada instante E a cada instante Está mais distante E mesmo sem palavras O seu olhar não mente Amigo Não será que has descuidado A forma de buscarla Em amor Por letra abaixo E a botina Se for dejando de tu vida Estás pagando Um alto preço Por tu erro Mas que vou fazer? Entrega todo Tudo bem de mim Inventa um novo Todo o meu amor parece Não chegar Pensando assim la perderás E se eu morrer para ti Labrás perdido Que me resta a mim Lo que has vivido E os conselhos não apagam Esta dor São coisas do amor 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 Amiga companheira de estrada E esta noite É uma despedida por uns tempos A cantar Mas espero que depois me convides No teu conselho Para eu cantar contigo Eu espero que me continues A convidar para os teus Se Deus quiser Se Deus quiser Obrigada Obrigada por estes 15 anos É uma grande era E é uma honra para mim Aliás vou aproveitar agora Para dizer Porque Porque é para mim Importante dizê-lo É para mim uma honra Ter tido na minha banda Estes anos todos Mesmo E para mim é uma honra Fazer parte dos 15 anos Obrigado Foram 30 mas 15 Obrigada Yura Silva Como é uma honra E vou Porque esta noite Vou optar por não os apresentar Um a um Para não me custar tanto E então Como tem sido uma honra Nestes anos todos Eu tive a honra Nestes anos todos De ter escolhido Grandes músicos Me obrigou Também A evoluir Como cantor Porque Cantar com estes rapazes Não é fácil Porque eles são realmente Muito bons E queria Queria vos dizer A todos E eu fiz questão De os ter cá Esta noite Alguns que entraram E saíram Também Como é o caso Aqui da Ana Para mim Foi uma honra Ser o vosso cantor E agora Gostava de ver Estas moças Em velho Pode ser Há uns tempos Quando eu tirava Se me vais deixar Leva-me contigo No teu pensamento Sempre como um amigo Se me vais deixar Leva-me no peito Para quando precisares de mim Sentires-me tão perto Como aquele que sempre vai estar Quando a vida Quando a vida te fizer chorar Teu irmão, companheiro e amigo Que para ti Que para ti terá sempre um sorriso E se um dia E se um dia tivesse E se um dia tivesse o calor Até mesmo sofrer Aqui estou Para dizer-me no peito Para dizer-me no peito Para dizer-te se a dor te chamar Leva-me no peito Leva-me no peito Sem a vida Sem a vida Sem a minha amizade Sem a minha amizade sequer Vou-me embora Mas mesmo a chorar Vou dizer que podes sempre voltar Se me vais deixar, se me vais deixar, leve-me contigo No teu pensamento, sempre como amigo Se me vais deixar, leve-me no peito Para quando precisas de mim, sentires-me tão perto Se me vais deixar Se me vais deixar, leve-me contigo 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 No mesmo caminho De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na missade, na dor, na saudade Não muda em nada Que a velocidade vai lançar, lindo Hoje tanto tempo passou Desde a minha infância E o que por fora mudou Não mudou por dentro E hoje aqui estou Com o mesmo olhar E divorciando o que sou A Deus agradeço O mesmo de sempre No mesmo caminho De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Deu a mesma estrada No amor, na missade, na dor, na saudade Não muda em nada O mesmo de sempre No mesmo caminho De olhar inocente De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada O amor, na missade, na dor, na saudade Não muda em nada Não muda em nada Muito obrigado É um prazer enorme estar aqui hoje Eu tenho Tenho uma grande estima pelo Tony Uma grande amizade E um grande respeito musical Eu acho que ele faz coisas Muitos gostariam de fazer Mas não conseguem E por isso eu disse-lhe logo Quando ele me convidou Disse-lhe logo que sim Queria estar aqui hoje Porque estes 30 anos Merecem ser comemorados E merecem também Que se esperem por mais 30 Eu é que agradeço Esta sinceridade do André Porque gosto de pessoas assim Que dizem O que ele tem a dizer E o André Quando o convidei Para gravar esta canção Aliás Em Dueto Há uns anos atrás Liguei-lhe E ele disse logo Que sim Portanto sem hesitar Portanto é uma pessoa Que tem cérebro E que pensa por ele E isso é muito bom E eu só tenho um problema Com o André É que eu já Eu acho que o máximo Que consegui em termos Discos de patina Foram 8 E o André teve 10 Teve 10 patinas Isso é muito malplega Isso não se faz E tens uma canção Que eu Também já fui acusado De tanta coisa Também posso brincar Sobre essa E que eu desconfio Que é a minha Sabes Sério Roubei-te essa Não sabia Não te importas Não te importas Cantar esta canção É pá Vou tentar fazer Como tu fazes Vou tentar Já que é tu Eu gostava de olhar Não ter asas E poder voar Ter o céu como fundo Ir ao fim do mundo E voltar Sobre isso Que eu desconfio O que é que eu quero ver? Eu quero estar, eu quero sim e amanhã Como você Como você Muito obrigado, foi muito bom estar aqui, muito obrigado André, obrigado André, sardê As mãozinhas, como é que estamos? Aqui em baixo Lá em cima Quero ver essas mãozinhas, querem ver Quero ver o altíssimo sereno a cair Quero ver essas mãozinhas e vem alto Se não fosse a tua luz, esse olhar que me conduz Simplesmente era mais um caso perdido Mas foi Deus que te enviou No meu caminho te pôs para dar-se a minha vida Outro sentido Para acalmar-se a minha dor Fazeres-me um homem melhor Para me dar-se a paz que eu nunca tinha tido Por isso Quero ouvir Um eterno vagabundo à tua espera Eu sem ti Quem era e eu sem ti Um inverno sem sinais de primavera Eu era e eu sem ti Eu seria até ao fim Cavaleiro adante de abrigo em abrigo Um amante sem amar Uma alma sem lugar Uma vida, um coração só e perdido Tu chegaste e eu me encontrei Nem pediste e eu fiquei E então fui o homem que não tinha sido Por isso Um eterno vagabundo à tua espera Quero ouvir Um inverno sem sinais de primavera Eu era e eu sem ti Eu era e eu sem ti E agora que eu quero mesmo ver Toda a gente com essas mãozinhas aí Eu era e eu sem ti Eu era e eu sem ti Eu era e eu sem ti Eu sem ti Quem era e eu sem ti Eu sem ti Quem era e eu sem ti Eu sem ti Quem era e eu sem ti Um eterno vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um inverno sem sinais de primavera Eu era E eu senti Acompanhou-me durante por aí 25 anos da minha vida E claro que tinha que o convidar para estar aqui presente esta noite connosco Quem me segue há muitos anos conhece-o tão bem como conhece-o a mim E para ele eu peço um grande, enorme aplauso para o meu amigo Ele chama-se Filipe e eu sempre o chamei por Fifi Um grande abraço, um grande aplauso para Filipe Marteau E olha a guitarra eletrica, Sisi Ah Um grande aplauso Que a ver a se esmantzizi João Paulo Rodrigues Não, não me digas que pensas em partir Não, não me fales num adeus e em te perder Sim, não te importes até de me mentir Eu prefiro me iludir do que sofrer Não, não me digas que pra ti acabou Não, não me fales que há outro pra quem vai Sim, faz-me conta que eu sou quem já não sou Deixa-me ao menos olhar o bem Diz-me ao menos olhar o bem Diz-me ao menos olhar o bem Talvez um dia mais tarde Mas por enquanto é melhor assim Por esse momento me até ouvi Não, não me faças sofrer já esta dor Não, continuo a fingir que nada foi Sim, por aquilo que a gente já passou Deixa-me ao menos olhar o bem Agora são vocês Diz-me ao menos olhar o bem Mesmo que seja mentira Mesmo que seja por dó de mim E quem diz-me ao menos olhar o bem 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 Diz-me que não saís da minha vida Mesmo que seja meio dia Mesmo que seja por dólar E diz-me que não saís da minha vida Mesmo que seja meio dia Mas por enquanto é melhor assim Por isso mento-me até ao fim Eu estava tão nervoso Por ver este público maravilhoso aqui Neste sítio Um aplauso para vocês São fãs fiéis com o Toninho Eu estava tão nervoso Que eu tive que fazer carros Porque eu não esqueci da letra Desculpa Teve que ser Toninho Carreira Parabéns Eu adoro este homem É uma pessoa maravilhosa E para ele eu peço Um enorme, gigantesco aplauso Meu amigo São Paulo Rodrigues Este meteu-me nervoso aqui aos Santos É que eu desde mil e oito Desde mil e novecentos e oitenta Eu tinha uma história que vocês viram há pouco Porque eu nunca mais dancei Portanto, verei E foi o melhor que fiz Bem, vocês estão a ser um público fenomenal Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Mesmo, mesmo, mesmo Mesmo, mesmo Obrigado Este convidado Este próximo convidado Está sempre convidado Porque estas canções São tanto minhas Como são dele Um grande e enorme aplauso Para o meu amigo Ricardo Lândio Como está o meu amigo? Espera aí Ah, espera aí Já saiu Vem aí Quem nos vai ouvir assim Vai pensar que entre nós Que é uma relação diferente Ah, boa noite Eu é claro que não podia deixar de estar presente Porque já sou uma peça da mobília E pronto Eu queria dizer uma palavrinha séria O Tony tem muito hábito de dizer Que estes trinta anos Se devem em parte À nossa complicidade À o meu talento À o talento dele Que eu sou uma peça fundamental Para a carreira dele Ele é muito grato em dizer isto Eu fico altamente orgulhoso Mas eu hoje queria dizer-vos que O meu sucesso E a minha carreira Como homem Como compositor Como ser humano Como amigo Como irmão Também passa muito Muito, muito, muito Por o Tony Carreira Obrigado Tony Muito obrigado E também por vocês Por vocês que são maravilhosos E que continuam A apoiar-me Na saúde e na doença Como um casamento eterno Nós estamos juntos Até o resto da vida Muito obrigado Muito, muito, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado E não me façam chorar E também quero agradecer Eu nunca agradeci Porque é raro agradecer Mas, bolas Sem estes músicos maravilhosos A tocarem as nossas canções Nada seria como é Obrigado músicos O Tony Carreira Obrigado Malta Love you E agora? Agora é parte séria A parte que eu vou Blá, blá, blá Contigo, né? Esta canção tem uma rede da história Ele não dava nada para a canção Quer dizer, ele gostava da canção Só que gostava mais da outra Mas quando ele começa Afinal havia outra Afinal havia outra Também é tu esse Essa música é minha Ele gostava mais da outra Mas quando ele começa a cantar Esta no estúdio A coisa mudou de figura E hoje talvez seja a música Mais visualizada no Youtube Acho que já vai em 7 milhões de views E vocês vão saber qual é Desculpa amor Andas muito Andas muito moderno com o Youtube I'm very modern man You know Let's have a good time Tu levaste a minha vida E a vontade de viver Só deixaste no meu peito Um pobre coração desfeiro Que não sabe mais bater Tu levaste a minha alma Só o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo Hoje tento e não consigo Sequer mandar em mim Quero voltar a amar Quero voltar a amar Quero deixar de estar Tudo o resto foi contigo Tudo faz de mim a vida E a essência do eu ser Só deixaste no meu fundo Uma dor maior que o mundo Que não para de doer Tu levaste minha alma Só o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo Hoje o tempo eu não sigo Se quer me andar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de dar Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Mas tudo faz de mim a vida Yeah! 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 Amém. 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 Seja por amor ou mesmo apenas para chorar. Amém. Amém. E o que sobra a ti. Seja porque for que tu regressas para mim. Estou sempre aqui. Toda a vida vou ficar. Tu podes mesmo nem voltar. Mas eu nunca vou. Sabe, sou Deus. Quero ver os todos aí. Sabe, sou Deus. Sabe, sou Deus. Sabe, sou Deus. Seja por amor ou mesmo apenas para chorar. Sabe, sou Deus. Estou. Sabe, sou Deus. Estou. E o que sobra a ti. Seja porque for que tu regressas para mim. Estou sempre aqui. Estou sempre aqui. Estou sempre aqui. Estou sempre aqui. Estou e tchau. Nos dias passando sempre. Dois. Um desempenho. Um estudo. Umas pessoas. multicultural, um av resolver. ao mesmo tempo. They are. de us. Um abraço e umellenquinto. Um abraço. Fiquei demais pensando em ti Fizeste igual pensando em mim Vamos pensar, amor, em nós agora Ficar amigo, se aceitar Ou um melhor para recordar Sorriser a Deus, depois ir embora Amanhã é outro caminho Talvez me espere um novo amor E eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estaré para ti Nas horas de dor Tanto que escondemos frente a frente Tanta coisa ficou por contar Tudo poderia ser diferente Se houvesse coragem para falar E com o fim que acabou Tu vais partir e eu também vou Viver amor e não olhar para trás O que me passou não voltará São as fortes que a vida dá E o que a vida nos fez agora desfaz Amanhã é outro caminho Talvez me espere um novo amor E eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estaré para ti Nas horas de dor Sim, eu sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estaré para ti Nas horas de dor Ainda estão em fogo para levantar as mãozinhas Ou já não? Então, quer ver essas mãozinhas da direita À botinha esquerda ou à esquerda da direita Como quiserem, quer ver aí? O meu primeiro amor pensa que era eterno Por isso até lhe fiz mais que uma canção Mas quando lhe falei mais da minha vida Foi-se de seguida do meu coração O meu segundo amor julgue a ser diferente Tanto que até pensei numa vida há dois Mas quando lhe falei vou cantar para sempre Nada foi diferente E também se foi Agora quero ouvir Só Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo Verdadeiro amor Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não me perguntou Nada do meu passado e do meu presente Só a velha guitarra não me deixou Quero ver essas mãozinhas aí Só a velha guitarra não me deixou 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 Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que eu sou Filipe Marto Luiz Zorandes na guitarra Telmo Botelho Convidada deste ano, destes três concertos e desta noite, claro, Ana Batista. Um grande aplauso. Iura Silva Não, a ti não estou presente. Não me apetece. Não, é feio. É, não é? Eu tenho que pedir mais. No piano, o aloixo. Ele é o tal. É aquele que lava a loiça, passa a fervo, cozinha. Já não é solteiro. Mas há quem diga que ele, efetivamente, como está aquela senhora ali, não sei se conhece o rapaz ou não. É. Há quem diga que ele, à noite, transforma-se num animal selvagem. Um gato da rodésia. Há o leão e depois há o gato. Depois há o gatinho. Podia ser o rato. Mas não. Um grande aplauso para o Alex. Eu gostava de os ouvir cantar esta canção, que para mim é uma canção muito especial. E começa assim. Are you Jesus? Na, 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 na. Na, na, na... Na, 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 na... Na, na, na... Na, 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 na... Lembro-me do perdão! Sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus vem ser Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar no meu coração Criança que fui, de alma em que sou e nada me dou E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me veio nascer Tão bom recordar, naquele cantinho, vocês Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor, mas no fundo cantou, a vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar, de novo a sonhar, faria o mesmo, podem crer E aquele menino, eu voltaria a ser, e hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar No meu coração, criança que fui, e homem que sou e nada me dou E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me veio nascer Tão bom recordar, naquele cantinho, e hoje a cantar E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me veio nascer Tão bom recordar, naquele cantinho E os sonhos de menino Bem, eu realmente, agora é que eu sinto que a coisa não está fácil em termos de concorrência Porque mal este começou a entrar, e este, então elas completamente foram apagadas do mapa É muito feio Obrigado por estarem presentes Porque como devem calcular Só uma coisa que eu gosto acima da minha profissão, que são vocês três Olha, e o... Boa noite E o David também, o David também tem que falar Eu sou muito orgulhoso de ter um pai como tu E não é qualquer artista que consegue cantar tantas vezes aqui nesta sala Consegue ter duas noites seguidas Tenho muito orgulho, tu és, sem dúvida alguma, o maior exemplo que eu faço enquanto profissional E... E tenho que dizer uma coisa Se tu participasses no The Voice, eu carregava no botão Estava à espera do outro final, aqui da tua conversa Estava à espera do outro Ai meu Deus E tu, o que é que tens para me dizer assim de tão feita? Eu... Boa noite, boa noite a todos Eu proponho os três irem embora E eu posso ficar aqui, não há stress Eu só tenho para dizer que Temos uma família fantástica E fico muito contente por estar aqui hoje E obrigado Eu não sei o que dizer Tenho a sorte de... É aquilo que eu disse há pouco É aquilo que eu sinto É... Toda a vida... Adormeci a pensar em canções E acordava a pensar em canções E... E muito feliz por isso O meu destino foi um destino maravilhoso E agradeço à vida E só realmente uma coisa Com o tempo Passou à frente E naturalmente passou à frente São as pessoas que eu mais afasto da terra São os meus três filhos Um grande aplauso para o Miquel Obrigado por estar me cá Obrigado a... Ao senhor David Carreiro, não é? Não é? E à mulher da minha vida Eles chamam o Avô Cantigas Apresentando o resto da banda Um grande aplauso para... No trombone o Rui Gonçalves Na trompete o Rui Jair O Vítor Carvalho E por último um grande aplauso para esta Orquestra de Cordas fantástica Obrigado a todos por tanto a esta noite também Esta noite é sem dúvida uma noite muito especial Porque pronto Eu prefiro até não falar sobre isso Mas tenho que No mínimo falar o seguinte Que é agradecer-vos a todos Por esses 30 anos Que eu não esperava tanto Nunca, nunca Jamais em tanto algum Sonhei com tanto Como disse Durante algumas entrevistas Não sei Porque é que isto aconteceu Não sei o que é que eu fiz a Deus Para merecer tanto Mas vocês assim quiseram E eu agradeço Muito grato Eternamente grato Por mais defeitos que eu possa ter Também tenho Claro, evidente que sim Há alguns valores que em mim Se mantêm intactos Que é o respeito e a gratidão Eternamente grato por todos os lados Gostar de graças a Deus Eternamente grato por todos os lados Estou sozinho Quando as luzes se apagam E a cortina fechou Se não fossem vocês Atrasar o meu caminho Eu por certo não erros O homem que sou Tantas vezes ao espelho Hoje ainda choro Nas horas mais difíceis Que passam por mim Mas como se eu fosse um filho Vocês levam-me ao colo Um aplauso, um carinho E volto a sorrir São vocês que me dão A força que eu preciso E a paixão que me faz Entregar-me em cada canção São vocês a razão Deste sonho que eu vi A vocês Hoje digo obrigado Por tudo que me dão Tantas vezes perdido Na estrada da vida Duvidei de mim mesmo E para onde seguir Mas vocês com a voz Se entrega infinita Acenderam-me a chama Sempre que é por dia E se ainda aqui estou Depois de tantos anos Com a mesma inocência De primeira vez É para dar o que tenho A quem tanto amo E receber em troca Todo o amor de vocês São vocês São vocês que me dão A força que eu preciso E a paixão que me faz Entregar-me em cada canção São vocês a razão Deste sonho que eu vi E a vocês Hoje digo obrigado Por tudo que me dão Obrigado por tudo Obrigado por tudo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Um adeus, E... 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 Obrigado. 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 Jamais me falas deste amor, já que tu vais, já que agora te perdi, quando fores bem, sempre para trás, olhas por mim, já que tu vais. Que a vida te dê, tudo o que eu não consegui, e que encontres de uma vez o amor que não tiveste em mim. Se tens que acabar, é agora ou nunca mais, para eu não ficar só a chorar, sempre que vais. Que a vida te dê, o que em mim dizes vou ter, sabe Deus o que eu tentei, mas não te posso mais prender. Não posso até morrer, por ficar de vez sem um dia, mas que vou fazer, se tem que ser, que seja o fim, já que tu vais. Já que tu vais, vai depressa por favor, quanto mais o tempo passa, mais profunda é minha dor. Já que tu vais, já que tu vais, já que agora te perdi, quando fores bem, sempre para trás, olhas por mim, já que tu vais. Já que tu vais, 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 já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.